Com certeza você já conhece a estética Onodera, então tá faltando você correr pra cá e se cuidar. Fazer como, como é que você chama? Fernanda. A Fernanda, que com certeza ela veio aqui cuidar do visual. Você chegou aqui querendo fazer que tipo de tratamento, Fernanda? No começo eu fiz perda de medidas e agora eu tô fazendo enrijecimento de glúteos, coxa e abdômen. Bom, esse tratamento é o Fidias, não é isso? Isso. Pra você que ainda não conhece, é o mais moderno tratamento pra enrijecimento muscular do abdômen, glúteos e coxas. E ele é feito por eletroestimulação computadorizada. E aqui você é sempre acompanhado por médicos, fisioterapeutas, nutricionistas. São profissionais qualificados e treinados pelo Centro de Treinamento Exclusivo da Rede Onodera. Então você tá esperando o quê? Vem pra cá, você agenda a sua primeira avaliação, ela é gratuita. É só ligar no 3772-4881, com certeza tem uma pertinho de você. São 37 unidades em São Paulo. Agora, se por exemplo, você quiser combater a celulite, a flacidez, a gordura localizada, eles têm aqui um programa corporal, saindo 4 parcelas de 159 reais. Quer fazer uma limpeza de pele? Aproveita, cuida de tudo, do corpo todo. Você vai fazer a limpeza de pele com hidratação, pagando só 55 reais. A primeira avaliação é gratuita. Se você ligar agora e disser, eu assisti pelo ChapTour, você ainda ganha uma massagem corporal. É presentão pra você. Então vem, são mais de 20 anos de experiência esperando por você. Estética Onodera 37724881. Vem pra cá.